A gente começa o último BG da semana falando da apreensão de mais de 20 tabletes de maconha nessa quinta-feira em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, a droga vinda de São Paulo e que estava armazenada em uma mala seria distribuída para cidades vizinhas. Aqui é a reportagem, pode balançar. Os 25 tabletes de maconha chegaram dentro de uma mala na noite desta quinta-feira. A apreensão ocorreu próximo ao distrito de Baguari, área rural de Governador Valadares. A ação envolveu os militares da 5ª Companhia Independente. Dados os levantamentos e as informações da inteligência de segurança pública, foi feita a abordagem desse veículo e como os militares contavam com supremacia de força, foi feito de forma que os indivíduos não conseguiram nem tentar evadir-se. Já foram abordados e foram presos e constatado existir essa quantidade enorme de droga dentro do veículo. De acordo com a polícia militar, as drogas saíram da capital paulista e tinham como destino Governador Valadares, onde seriam distribuídas. Os materiais estavam dentro de um veículo que foi interceptado na BR-381, próximo ao distrito de Baguari. Um menor e um homem foram detidos. Os cidadãos que estavam carregando ela num carro, estavam transitando pela BR. Essa droga era oriunda do estado de São Paulo. Foi trazida para cá e seria distribuída nos municípios e distritos próximos a Governador Valadares. Como Valadares é um centro, normalmente essa droga é trazida de outros estados para cá e daqui é distribuída em menores quantidades para os municípios e distritos aqui circunvizinhos a Valadares. Segundo a PM, os envolvidos já são conhecidos no meio policial. A dupla e as barras dos entorpecentes foram encaminhadas para a primeira delegacia regional de polícia civil. Na oportunidade, o tenente lembrou de outras apreensões durante esta semana. Vale lembrar aí que nessa semana também, na sexta-feira passada, na 5ª Companhia PM Indy, foi apreendido 18,5 barras da mesma substância e no sábado foram apreendidos 987 tabletes também da mesma substância, totalizando aí um peso aproximado de 700 quilos dessa substância apreendida em menos de uma semana em locais diferentes e de propriedade de cidadãos diferentes, onde foram todos presos. Isso mostra que em toda a sua área de atuação, a 5ª Companhia PM Indy tem agido de maneira extremamente enérgica. Está aí um abraço para o tenente Felipe, que é telespectador nosso, também sargento Souza, meu amigo de infância, apareceu ali na reportagem. O tenente já apareceu essa semana bastante vezes aqui, né, Gerão? Como ele mesmo relatou, são mais de 700 quilos de entorpecentes apreendidos em governador Valadares em pontos diferentes, pertencentes a pessoas diferentes. Ele chamou até de cidadão, né? É um trabalho que tem sido feito. É um trabalho de tirar de circulação isso, que é plano de fundo, para uma violência que a gente sabe, né, debarcação de território, cobrança de dívidas que vem através de homicídios, né, dívidas são pagas com sangue e cada vez que essa droga é tirada de circulação, a gente sabe que a gente está mais próximo aí de uma sociedade mais ordeira. Mas é um grande sonho, né, talvez até a utopia, achar que isso vai acabar o quanto antes, né? É, está aí, o trabalho está sendo feito.